É um bom sorriso né, uma despedida nunca é fácil, tem mais de um cara que está 3 anos na rua, conquistou o que ele conquistou, fez o que ele fez, agora a responsabilidade é nossa, eu acho que um cara que tem as costas largas demais, que protege todo mundo, está saindo e agora a gente tem que assumir a bronca. É um cara que desde que eu cheguei, cheguei junto praticamente com ele, me abraçou, me deu muita liberdade dentro de campo para poder fazer as coisas, é um cara que sempre demonstrou um cara muito grande por mim e eu me respeito muito grande por ele, é difícil falar nesse momento, estou chateado demais, estou triste, realmente senti muito, porque eu não queria, mas ele fez um trabalho espetacular aqui, saiu de cabeça erguida num momento difícil, eu acho que ele não merece passar pelo que ele está passando e a responsabilidade é nossa, a gente precisava jogar melhor, precisava render mais e a gente não conseguiu, ele entendeu que talvez dessa maneira fosse o que a gente precisava para um profissional novo chegar e tentar mudar isso aí, mas depois é nossa. Eu não concordo pela cultura que ele ficasse, mas eu entendo também ele ser chamado de burro, eu acho que ele está até protegendo a gente, foi chamado de burro hoje com 47, no outro jogo de repente ele ia ser chamado com 30, de repente no outro jogo ele ia ser chamado com 15 e a gente com certeza ia sentir isso dentro de campo, o mano é inteligente demais o suficiente para saber proteger os jogadores dele. E o que ele está fazendo? E o que ele está fazendo? E o que ele está fazendo? Ele está dando tempo para o outro profissional chegar e tentar trabalhar. E partiu dele, né, a diretoria entendeu, eu não tenho o que fazer, se eu pudesse realmente eu não, eu falaria para ele ficar, mas é claro que não depende só de mim, não só dos jogadores, é uma decisão dele, difícil, eu sou um cara que sinto muito, porque, como eu falei, o cara me abraçou desde que chegou, fui titular absolutamente, absoluto, desde que ele estava aqui, é difícil, estou sentindo hoje, mas vai passar. Não, porque ele já tinha falado da outra vez, né, o jogo de lá já tinha deixado o cargo à disposição, a diretoria entendeu que não era o momento, mas hoje ele chegou já decidido, e nessas horas não tem muito o que fazer, respeitar a decisão dele, e agora a gente tem que hoje sentir, realmente quem gosta dele hoje vai sentir, e a partir de amanhã já levantar a cabeça e encarar as coisas que a gente não vem fazendo de frente, e eu sou um cara que encaro muito isso, não tenho medo das minhas responsabilidades, não venho jogando bem como time, e agora está na hora da gente mudar e jogar também para ele. Um momento ruim, né, difícil, principalmente um treinador que ficou 3 anos, né, durante o comando de uma equipe, inclusive no Brasil é raro isso, principalmente momentos de vitória, né, de títulos que vivemos, no comando de uma equipe, várias questões que foram vividas, né, então é sempre um momento difícil, muito complicado, todos nós sabemos que o trabalho que ele fez foi um trabalho excelente, um trabalho muito bom, é um compromisso de todo mundo, assim, né, a gente sabe disso, é poder continuar o nosso trabalho, continuar o nosso empenho, para que a gente consiga buscar os caminhos de vitória de novo. Olha, estamos tentando nos reencontrar, buscar novamente o caminho de vitórias, sabemos que é um empenho de todo mundo, com união, com empenho, com dedicação de todo mundo, a gente vai voltar os nossos caminhos de vitória novamente.